Gente, o recado é super rapidinho, tá? Corre lá no meu canal, SCIA, Roça Sampaio, Roça Sampaio, SCIA. Tá tudo aberto, tudo aberto. Todas as aulas de direito previdenciário da professora Lívia Quirra e as minhas aulas para o INSS. A prova já é domingo. Mais uma semana, gente, ó. Uma semana pra dar um gás legal e assistir as aulas disponíveis. Completamente abertas para você do primeiro ao último encontro. Rapaz, um milhão de inscritos, mais uma vaga. Ó, a vaga é sua.